Oi gente, eu mandingueiros. Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e eu vim contar pra vocês como foi a minha primeira incorporação com Dona Tata Mulão. A minha primeira incorporação com a bombogira não foi com Dona Tata Mulão, que hoje é a minha bombogira de trabalho. A primeira foi com uma outra bombogira que ela se apresentou, deu nome dela e tal, mas assim, eu senti no meu coração, eu tenho muito esse negócio de sentir no meu coração. E eu senti no meu coração que eu não tinha muita intimidade com essa bombogira que eu estava desenvolvendo. Eu sempre falava assim, ah gente, eu não tenho intimidade com a minha bombogira, eu não sei, a minha sintonia com ela é diferente das outras entidades. Gente, eu sempre falava essas frases no início. Eu senti que era a minha bombogira assim, ela usava muito vermelho, usava flor na cabeça, dançava bastante, ela arriava, ela era assim, bem alegre, mas eu não tinha um negócio que eu falava, a gente não tem intimidade. Até que teve um dia, que era mês de Omolu lá no meu barracão, de festa de Omolu, de Nanã, e aí teve a festa. Minha mãe de santo falou que essa festa ia ser pras bombogiras ligadas a Calunga, Cemitério, Almas, Cruzeiro das Almas e etc. Ia ser uma gira mais densa, então ela passou algumas orientações pra gente e tal. Então, assim, como a minha bombogira não tinha muita ligação com essa energia, eu fiquei de boa. Ok. Chegou no dia da festa. Eu tô lá, normal, né, de Cambone, tô cantando a beça, tô louvando as bombogiras, e tá vindo as bombogiras, né, elas são bem sérias, pelo menos as do meu terreiro são bem sérias. Eu gosto muito de brincadeira, brincadeirinha, de risada, como as outras bombogiras de cabaré, estrada, cruzeleada. Tava uma, duas entidades do meu lado, uma que era a rosa negra e a outra era uma maria e uma lamba, de duas irmãs dela da casa. Do nada, começou a cantar uns pontos, eu acho que eram alguns pontos de demanda, e meu coração começou a disparar, dá uns, assim, ó, uns negócios assim. Eu fiquei, meu Deus, deve ser a energia, bem que minha mãe falou, que a energia é meio mais densa, que é um negócio, né, cemitério diferente. Daqui a pouco, o meu joelho, ele tava querendo se curvar, mas ele não era riar, eu não sei como é que era, eu sei que ele tava meio que se curvando, assim, sabe, ficando, eu tava ficando meio corcunda, não sei explicar. Uma entidade tirou as coisas da minha mão, nessa hora, meus amigos, eu comecei a ouvir um monte de risada aqui na minha cabeça, parecia que o espírito tava andando em volta de mim, né, entidade no caso, e ela tava gargalhando no meu ouvido, uma gargalhada meio fina, junto com a tabaque e os pontos, tudo na minha cabeça, assim, mas muito alto. Eu fiquei desesperada, porque, assim, não tava acostumada com aquela energia, muito menos com essa energia nova. Eu queria falar que era outra coisa, que era outra pombogira, que não era a minha, sei lá, eu queria falar, mas eu não conseguia. A minha garganta ficava meio que travada pra minha fala, e eu ficava ouvindo muito essa risada na minha cabeça, essa risada meio fina, e aqueles pontos entrando na minha mente, ai meu Deus, foi muito tenso, foi muito tenso. Tanto que eu ficava botando a mão no ouvido, pra eu parar de ouvir aquelas risadas, que eu tava ficando desesperada. Até que teve uma hora que cantou lá um ponto, eu não sei se foi ponto de Tata Mulambo, mas eu sei que cantou um ponto lá, que pronto. Gente, o meu joelho se curvou, mas ela não foi no chão, ela não arreia essa pombogira, ela se curvou, mas ela não arreia. E ela fez aquela, a mão assim, sabe, garra de pombogira. Meu rosto, meu semblante, ficou muito diferente, eu senti meu semblante totalmente diferente. Primeira vez foi assim, foi um pouco demorado, não foi de uma vez só. Eu fiquei lá vibrando, igual uma maluca, o tempo todo, botando a mão no ouvido, foi um negócio, uns 5 minutos, que parece que foi meia hora, e foi uma energia muito, muito densa mesmo. Ela é meio curvada assim, até achavam que ela usava bengala, porque ela é meio curvada. Ela também, a diferença é que ela usa pano na cabeça, diferente da outra, que usava flor. Ela fuma charuto, Tata bebe cachaça. Trabalho muito com a Tata, trabalha muito juntas. Ela é muito séria, não gosta de floreios. Ela nem dança, gente. Ela dança mesmo se for os pontos que ela gosta. A Tata, parecia que eu tinha uma afinidade muito grande com ela, desde quando eu incorporei a primeira vez. Eu sinto que ela tem uma... o espírito dela é um espírito, assim, velho. Com muitas experiências, eu consigo sentir isso, sabe? Eu consigo sentir esse peso das experiências dela, quando eu incorporo. Foi basicamente assim, a minha primeira corporação foi bem densa, foi bem complicada. Não foi essa coisa aí, cheguei, tô aqui não. Eu fiquei passando mal. Espero que vocês tenham gostado. Não fiz esse vídeo antes, porque eu creio que tudo tem que ter uma autorização, tudo tem que ter uma responsabilidade pra você estar falando da sua intimidade espiritual e do seu guia. Principalmente aqui, falando o nome. E quem me pediu, ó, tá aí. Beijos e até o próximo vídeo.